De Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, vamos ler um versículo e eu vou ler um versículo porque eu vou acreditar que você vai manter a sua Bíblia aberta para nós irmos trabalhando o texto, versículo 9, 8, só 8, por favor, o Senhor pois tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui porque tu me chamaste, então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, podem repetir isso por favor? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Muito obrigado, pode se assentar lá na porta, Guilherme, lá na porta principal, obrigado, tem dois temas em livros meus, a cruz de Cristo e solteirismo e namoro cristão. Vou fazer cada livro a 20 reais, se você quiser adquirir o nosso material, passa lá na porta no final da mensagem. Queridos, eu quero falar com vocês subordinado ao tema Liderança, humildade e maturidade, liderança, humildade e maturidade. É preciso equilibrar, é preciso saber lidar com a liderança. Algumas pessoas se perdem enquanto lideram, ou seja, conseguem liderar departamentos, conseguem liderar grupos, até pessoas, mas não conseguem liderar a si mesmos. E quando é que nós perdemos a liderança sobre nós no que, quando no novo testamento é chamado de domínio próprio? Quando nós perdemos a humildade e quem não se humilha, não amadurece, porque antes que ele amadureça, alguém vai podá-lo, alguém vai cortá-lo. E se não for Deus, diretamente, cortando o soberbo, Deus vai permitir que alguém derrube o soberbo. Nós interpretamos um versículo de modo errado. Nós falamos assim, aquele que for humilhado será exaltado. Mas eu nunca vi isso na Bíblia, não. A gente ouve nas músicas, as músicas falam isso demais. E a gente toma posse. O que Jesus disse foi, aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Então, às vezes, por eu não me humilhar, Deus vai permitir que muitos me humilhem. E aí, nós vamos reclamar, Senhor, estou sendo humilhado demais. E Jesus vai dizer, falta mais um pouquinho. Porque você permanece soberbo. Você permanece orgulhoso. Enquanto nós não nos humilharmos, a promessa da exaltação não estará sobre nós. Amém? Então, aqui nesse texto, eu vejo liderança, maturidade e humildade. Qual o contexto do livro? O contexto do livro, se tratando de Samuel, é que havia uma crise sacerdotal. Logo, a crise é espiritual. E política também, porque eles eram os líderes. Eles quem? Eli, seus filhos ou Finifinéis. Os dois filhos eram prostitutos. Os dois filhos desrespeitavam o que era oferecido no culto ao Senhor. E Eli não os exortou. Como Eli não os exortou, Deus o responsabilizou. Capítulo 2, a partir do versículo de número 27. No momento em que a crise espiritual está desenvolvendo-se entre o povo de Deus, o versículo 1 diz assim, A palavra de Deus era de muita valia. Quer dizer, era rara. Era difícil ouvir Deus falar. Era difícil se ouvir uma pregação baseada na palavra de Deus. Era difícil honrar a lei de Deus que estava dentro da arca. Tinha o símbolo da presença. Tinha a lei com a palavra escrita, que era uma representatividade da palavra de Deus entre Israel. Mas essa palavra, há muito, estava sendo desonrada. Segundo lugar, diz o versículo 1 assim, Não havia visão manifesta. Então não tinha pregação e não tinha manifestação dos dons. Parecem as igrejas aí que eles vivem em ordem sonolência e se escondem atrás do ordem decência. Algumas igrejas por aí que já perderam a presença de Deus, que já perderam o desejo de adorar e o cultuar, e algumas delas não tem nenhum dos dois. Não tem palavra e não tem a manifestação dos dons, que era a visão manifesta. Dentro dessa crise, o que Deus faz? Vai levantar um jovem que está nesse ambiente sujo, pois ele mora ali na tenda em Siló. Foi Josué que estabeleceu Siló como lugar de culto. Josué morreu sem deixar sucessor. E eu não culpo apenas Josué por isso, porque às vezes é difícil passar o bastão para quem não ama a obra como a gente ama. Então, Josué é um grande líder. Mas quem sabe, faltou alguém. E você não vê a história de alguém que colou em Josué, dizendo assim, eu quero aprender contigo. O amor que tu tens pela arca, eu quero ter. O amor que tu tens pela presença de Deus, eu quero ter. Ninguém se manifesta a Josué como ele se manifestou a Moisés. Como Eliseu se apresentou e se manifestou com Elias. Como Timóteo grudou em Paulo. Silas também fizeram. Mas não, ninguém se aproxima de Josué para ser mentoreado. Não há um texto bíblico que expresse isso. Então, às vezes, alguns líderes não conseguem deixar sucessores, porque falta quem sinta a paixão que ele sente por aquilo que ele faz. Samuel vai ser levantado em um momento de crise. Eli é um sacerdote que está perdendo a visão. Versículo 2. Sucedeu naquele dia. Que dia? A história da chamada de Samuel. Então, naquele dia que Samuel foi chamado, diz o texto. Sucedeu que Eli estava deitado no seu lugar. Seus olhos começaram a escurecer. Olha só. Olha, olha, olha isso, gente. No versículo 1 diz, não há visão manifesta. Não há visão manifesta. As pessoas não... Os profetas não estão tendo visões espirituais. E o sacerdote perde a visão física. Então, não há visão espiritual através dos dons. E o sacerdote está perdendo a visão física. Está difícil para Eli liderar. Entenda que a situação espiritual de Israel... Quem me ouve diz amém. A situação espiritual de Israel assemelha-se à situação de Eli. Eli não tem a palavra de Deus para exortar seus filhos, diz o texto. A palavra de Deus era de muita valia. Eli está perdendo a visão, diz o texto. Não havia visão manifesta. Por isso, nós precisamos ter cuidado como líderes. E nós precisamos orar por nossos líderes. Porque a condição espiritual de nossos líderes... Determinará a condição espiritual da nossa igreja. Está faltando luz. Não há visão manifesta. Está faltando luz. Versículo 3. Estando Samuel deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Isso aqui é um pecado. Êxodo 25 a 27 diz que a lâmpada do templo não poderia se apagar. Está faltando luz na visão dos profetas. Está faltando luz na visão do sacerdote. E está faltando luz no templo. O líder. O local de sua liderança. Está tudo em trevas. Não há palavra. Não há palavra. Não há luz. A condição espiritual do tabernáculo, do culto e do povo... É refletida no líder. E a condição em que o líder está... Demonstra como está... Os seus liderados. É preciso haver maturidade. E é preciso haver humildade... Para reconhecer isso. Como o texto é sobre a chamada de Samuel... Então, versículo 3 diz... Estamos de Samuel deitado. Versículo 2. Eli está deitado. Versículo 3. Samuel está deitado. Ambos... Na mesma posição. Não importa aqui, nesse momento... Se os olhos de Eli começam a escurecer. Porque os olhos de Samuel também estão começando a se fechar. O bichinho tem que dormir. Então, a lâmpada está se apagando. Os olhos de Samuel estão se fechando. Os olhos de Eli já estão quase fechados totalmente. E está tudo em trevas. Mas graças a Deus... Que a luz de Deus se manifesta. Diz o texto... Eli está deitado. Samuel está deitado. Mas Deus não dorme. Deus vem em plena madrugada despertá-los. Então, diz o texto... O Senhor chamou a Samuel. Samuel não tem 5 aninhos? Samuel não tem 7 aninhos? Samuel não tem 10 aninhos? Samuel não tem 12 aninhos? Samuel tem entre 13 a 15 anos. Ele é chamado de mansebo. Em algumas traduções. Em outras, jovem. Então, é alguém que criado ali na tenda... Já tem um tipo de experiência com a voz do sacerdote Eli. Ok. Estando Samuel deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus o chamou. Isso é um indício de que Deus o levantaria antes que a crise piorasse. Irmão, seja sincero. Olhe para a situação da igreja brasileira e você pode perceber que há muita coisa se apagando. Há muita coisa se apagando. Mas eu não posso simplesmente abrir os meus olhos para ver que há muita coisa se apagando. Eu preciso estar disposto a ser levantado por Deus para acender as lâmpadas que estão se apagando. Deus conta com líderes que queiram iluminar as trevas. Que queiram vencer as trevas. E João capítulo 1 diz que onde a luz se manifesta, as trevas não podem prevalecer. Efésios capítulo 5 diz que as trevas são expostas, denunciadas pela luz. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. A representatividade da presença e do governo de Deus. Antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Quem chamou Samuel? Versículo 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele. Ele quem? Samuel. Samuel está deitado. Deus fala da arca. Porque o Senhor havia dito a Moisés. Na tampa da arca eu me manifestarei. Na tampa da arca eu ecoarei a minha voz. Então Samuel está num ambiente que é conectado ao tabernáculo. Sabe o templo e a casa pastoral? Então tem o tabernáculo e a tenda. Só que é o seguinte. Quando eu digo tenda aqui, é o quarto de Samuel e Eli. Ambos estão na tenda em Siló. Então quais são as posições do que nós estamos falando aqui? A arca, Eli, Samuel. Ele está deitado. Samuel está deitado. A voz do avivamento ecoa. Samuel. Ele está na cama. Ele brada. Eis-me aqui. É um menino disposto. É um jovem aberto à voz da liderança. Mais uma vez. Quem está chamando é Deus. Mas ele responde ao sacerdote. Por isso que o versículo 1 começa assim. O jovem Samuel servia ao Senhor. Perante Eli. Aí eu pergunto. Você serve a Deus? A resposta é óbvia. E eu pergunto. Perante quem? Mas pastor. É necessária essa pergunta? Óbvio também. Porque na nossa geração. A anarquia se desenvolve. O que é anarquia? Cada um é seu líder. Cada um é seu rei. Ninguém me domina. Ninguém é sobre mim. Ninguém me lidera. No rei. Isso entra dentro da igreja. Aqui é todo mundo igual. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E se eu te falar que tem? O Senhor levantou o profeta Samuel para falar para Saúl. Quando Samuel já era idoso. Procurou Saúl e falou assim. Deus está cortando o teu reino. E está levantando alguém melhor do que você. Falamos hoje aqui pela manhã. Romanos 16. Andrônico e Júnias se destacaram entre os apóstolos. Está entre os apóstolos. Mas se destacaram. Sempre há aqueles que destacam-se. Jesus começou o ministério com multidão. Sobrou 70. De 70 sobrou 12. De 12 escolheu 3. Dos 3, um se destacou. Porque ele viu Cristo na cruz. E viu Cristo glorificado e exaltado no trono. No apocalipse. João. Então, sempre há quem busque mais. E quem busca mais, vai receber mais. Quem não busca nada, não vai receber nada. Quem busca pouco, com um pouquinho também ficará. Então, precisamos entender que há sim. Pessoas levantadas por Deus. E estabelecidas como líderes. Sob, debaixo, a missão dos mesmos. Devemos nos colocar. Eu sirvo a Deus perante meu pastor. Eu sirvo a Deus perante minha esposa. Algumas pessoas querem servir a Deus. Perante a igreja. Desrespeitando o que lidera a igreja. Algumas pessoas dizem que seu compromisso é só com Jesus. Mas quem levantou mestres, pastores, profetas, evangelistas. Foi o mesmo. Jesus. Algumas pessoas isolam. Primeiro João, capítulo 2. E diz, está escrito lá. Que a gente não necessita que ninguém nos ensine. Interessante. Que foi o Espírito Santo que instruiu o apóstolo a escrever. Segundo. O Espírito Santo que instruiu o apóstolo a dizer que eles não necessitavam de quem lhes ensinasse. No contexto era. Não necessitavam dos heregens. Que andavam batendo de porta em porta para lhes ensinar. Porque o que João lhes havia ensinado. Já estava guardado no coração deles. Pelo poder do Espírito Santo. Então, se a Bíblia apoia eu não me submeter a mestres, a pastores. Por que que em 1 Coríntios 12, Paulo diz que Deus deu pastores à igreja? Por que que no livro de Jeremias diz que Deus deu pastores ao seu povo? Por que que em Efésios, Paulo diz à igreja? Em Éfeso que foi Deus que estabeleceu líderes na igreja. Então, não esqueça isso, irmã. Não esqueça isso, irmão. Servimos a Deus perante alguém. Servimos a Deus, mas alguém nos conduz. Ninguém tem autoridade sem ser autorizado. Samuel serve a Deus perante ele. Seu ministério se desenvolve reconhecendo uma liderança estabelecida. A palavra do Senhor é de muita valia. Já passamos por aqui. Não havia visão manifesta. Naquele dia, Deus vai levantá-lo. Ele está deitado? Seu líder também. Vou fazer uma pergunta, hein? Ele está deitado? Ele está deitado? Samuel está deitado? Ambos estão deitados. Ok. Ele está ficando cego? Sim. Ele está ficando cego. A história é a chamada de Samuel. Mas a chamada de Samuel vai se destacar dentro da história do seu líder. Eu estou pregando isso aqui, gente, porque eu estou aproveitando o ensejo que estou pregando para a liderança. E eu quero que vocês multipliquem o que eu estou pregando aqui. Então, primeiro, eu estou aproveitando o ensejo de falar para líderes. Segundo, eu estou incomodado com o que está acontecendo com nossas igrejas, com nossa juventude, com nossos adolescentes, porque estão sendo liderados por youtubobos. Ou seja, querem ser youtubers sem nenhum conteúdo relevante para a igreja de Deus na Terra. Ok? Então, vocês sabem que se eles falam de lá para cá, eu também falo daqui para lá. Como isso me incomoda, e eu tenho base bíblica para incomodar o reino das trevas, vocês também têm. Então, eu quero prepará-los com essa palavra para a gente guerrear contra toda rebelião, todo sentimento de superioridade que está se levantando entre o povo de Deus. Samuel está deitado. Deus vai chamar Samuel. Mas quando é que Deus vai chamar Samuel? Quando Eli está deitado. Quando é que Deus vai chamar Samuel? Quando Eli está ficando cego. E como é que Deus vai chamar Samuel? Trazendo Samuel ao seu líder. Porque Deus chama e o menino, o jovem, que não é uma criancinha, vai até Eli. Mas, lembre-se, da cama ele grita, Esme aqui, estou indo. Aí ele se levanta e vai até o sacerdote. Esme aqui, porque tu me chamaste. Aí o sacerdote diz, eu não te chamei não. Volta e deita. O menino volta e deita. Aí Deus brada de novo. Samuel. Ele de novo, na cama. Esme aqui. Correu. Foi até o líder. E disse, Esme aqui, porque tu me chamaste. Aí o líder diz, te chamei não. Vai deitar. Voltou e deitou. Por que que essas idas em vidas? Versículo 7 explica o primeiro motivo. Porém, ele não conhecia o Senhor. Segundo motivo. Ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Olha que interessante. Ele não conhece o Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor não lhe havia sido manifesta. Onde a palavra de Deus não é manifestada, o conhecimento de Deus também não será. Onde a palavra de Deus não for manifestada, Deus também não se manifestará. Fala comigo. Onde a palavra não é manifestada, o conhecimento de Deus também não é. Mas há um terceiro motivo. Por que que ele corre a Eli? Daqui a pouco eu explico. Versículo 8. O Senhor tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse, Esme aqui, porque tu me chamaste. Eu já tinha estressado. Pelo amor de Deus. Eu quero dormir. Lembra do vai pedindo café? Eu quero dormir. Só que Eli vai olhar para Samuel e Eli tem maturidade. Olha que coisa linda. Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Entendeu Eli, que o Senhor chamava Samuel. Aleluia. Parece que vejo Eli dizendo, Eu só conheço um que desperta a crente na madrugada. Eu só conheço um que não desiste daqueles que chama. Eu só conheço um que não despreza as pessoas pela sua idade. Aleluia. Samuel é o Senhor, Samuel. Eu vou perguntar para quem gosta de Bíblia. Entendeu Eli. Quem entendeu? Quem foi que entendeu? Bora lá, bora lá, bora lá. Deus está chamando quem? Quem é que tem chamada? Mas quem é que entende a chamada? Eli. Não é porque você tem chamada que você é inteligente. A chamada está com Samuel, mas o discernimento está com a liderança. Tu consegue falar um negócio para o vizinho? Fala assim, é sua liderança que discerne sua chamada. Ah, pastor, mas o meu pastor não me vê. Mas tu não brilha? Tu não faz nada? Ah, mas eu estou esperando a consagração. Nunca. Nunca será. Pá! Porque você não é consagrado para fazer. O Senhor é consagrado que já faz. Deus poderia chegar lá no quarto onde Samuel está e falar assim, ó. Olha o seguinte, tu é o chamado meu agora, tu vai tomar o lugar de Eli. Levanta-te e fala para ele que assim como ele está fechando os olhos, ele também vai fechar a boca. E é tu que vai liderar aqui todo agora. Falou? Falou, Senhor. Porque tem umas lideranças hoje, tem uns meninos pregadores hoje, tem uns líderes hoje que parece que é assim. Quem te consagrou, eu fui lá na cozinha e derramei o óleo. Irmão, Deus é soberano? Ele poderia ou não falar diretamente lá no quarto com o menino? Poderia. Mas o que é que ele faz? Ele chama Samuel e Samuel vem a Eli. Deus é onisciente, sim ou não? Ele sabia ou não sabia que Samuel viria a Eli? Pois é. Aí Deus está treinando o menino. Vai, vai e volta. Ele vai e volta. Vai e volta. Ele vai e volta. Quando ele fica em pé, é porque Deus chamou, mas quando ele deitou, é porque foi ele que mandou. Então Deus manda levantar e o líder manda deitar. E quando Deus chama, ele levanta. Quando o líder manda deitar, ele deita. Deus está preparando o menino diante da sua liderança. Não adianta, irmão. Se eu não obedeço a minha liderança paternal, maternal, pastoral, eu querer liderar. Não adianta, irmão. Se há rebelião em mim, eu não serei um anjo mensageiro. Eu serei um satanás. Deus diz, Samuel, ele abre o zóio. Ele diz, me aqui. Aí Eli diz, vai deitar. Ele vai deitar de novo. Mas ele vai. Ou seja, Deus trabalha no caráter do futuro líder, movimentando-o na humildade. Na obediência. Lembra da disposição, Samuel? Na cama ele diz, eis-me aqui. Porque, pensa no estresse que nossos pais ficam. Você está lá na cozinha. Aí seu nome é... É... Trifosa. Aí... Trifosa. Aí você para o que está fazendo. Trifosa. Aí você limpa a mão. Trifosa. Aí você atravessa a cozinha. Trifosa. Você atravessa a copa. Trifosa. Aí você chega na sala. Oi, mãe. Você está surda, menina? Não, eu estava lavando a mão. Mas por que você não respondeu? Ou é só minha mãe que é brava? Não. Ou então a esposa. Amor. O cara tem que falar oi lá dentro do carro com o som ligado. Sim ou não, minhas irmãs? Sim. E é isso que Samuel faz. Ele está deitado. Ele está longe. Ele ainda não está na porta do quarto. Mas de lá ele diz, estou ligado. Estou ouvindo. Precisa chamar mais. Humildade. Disposição. Irmão. Quantas vezes seu líder tem que te chamar? Quantas vezes ele tem que ligar? Tu é horrível para responder o WhatsApp. Tu não atende ligação. Existem simples atitudes que só vão abrindo portas para a nossa liderança. Deus está tratando o menino na ida e na vinda. Quem é que está chamando ele? Mas quem é que entende a chamada dele? Maturidade. Você tem a chamada, mas você precisa se submeter a quem tem a maturidade. Porque se você que tem a chamada não se submete a quem tem a maturidade, você será um fruto podre. Eis-me aqui porque tu me chamaste. Entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Deus vai abrir os olhos da nossa liderança para ver a unção que ele colocou em nós. Não nossas invencionistas, mas a unção que ele colocou em nós. Eu ia para vários cultos com a Bíblia marcada assim num texto. Aí as irmãs cantavam e eu fazia, glória a Deus! O pastor dava oportunidade e alguém e eu, eita glória! E ninguém me via. Mas um dia, um pastor Antônio José colocou uma na minha cabeça e disse Tu és um novo profeta para essa geração. Demorou 15 anos para a geração me reconhecer como pregador. Mas eu sempre me submeti a Eli. Entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor. Porque teu servo... Ele está mandando o menino fazer o quê? Deitar. Ele nem manda assim, irmão. Ele nem faz assim, coloca o joelho no chão, coloca o manto de sacerdote, coloca a mitra sacerdotal, coloca o peitoral e fica assim. Porque Deus vai falar com você. Não, vai deitar. Se ele te chamar, ele não está decretando nada. Deus vai te chamar e eu volto para o trono do meu pai. Não, irmão. Profetismo não é espiritismo. Que você faz... Aí você muda, né? Em grossa voz. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Aí acaba o cu... Pai Senhor, desabençoe. Até a próxima. Vai, irmão. Olha a simplicidade. Vai deitar. Vai deitar. Vai deitar. Fica em paz. Se é ele que está te chamando, ainda que eu te mande deitar, ele vai acordar você. Mas obedece. É na simplicidade. Irmão, a oração independe da posição corporal. Ezequias orou deitado. Samuel vai orar deitado. O publicano, pecador, orou em pé. Jonas orou no bucho do peixe. Jacó orou no valde de jaboque. Tomando porrada. Jesus orou pendurado na cruz. Paulo orou à beira do rio. O que a Bíblia ordena não é a posição do corpo. O que ela ensina é em que posição Cristo está no seu coração. O que a Bíblia ordena é orar sem cessar. Orando em todo o tempo no Espírito. Sede perseverantes em oração. As posturas podem ser simbólicas. De joelho, eu estou me humilhando diante de Deus. Em pé, postura de intercessão ou batalha espiritual. Deitado? Estou com sono, mas estou orando. E ele vai falar comigo. Quem está entendendo isso? Vai deitar. E se alguém te chamar de novo, dirás. Fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. A maturidade está falando a Samuel. Calma, viu? Vai acabar esse negócio de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você já foi aprovado. Deita. Se te chamar de novo, dirás. Fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. Aí, irmão, ele foi, voltou e se deitou no seu lugar. Ah, tu não vai dar glória a Deus. Vai? Vai dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia vale também. Então, tá bom. Eu vou ler. Eu vou ler. Quando eu parar, eu olho para a tua cara. Para ver se tu entendeu. Quer ver? Versículo 10. Então, veio o Senhor. Vale a pena ou não vale se submeter à maturidade? Vale a pena ou não vale a humildade? Não estou entendendo, pastor. Vai entender agora. Deus falava da arca, ele ouvia lá. Deus falava da arca, ele ouvia lá. Mas agora que ele obedece, se submete e aprende, Deus não vai falar da arca para chegar lá. Deus vai lá no quarto. Deus veio. Completando o versículo. E ali esteve. Ali é onde? No quarto. Samuel, eu não vou mais bradar lá da arca. Eu vim aqui na tua cama, no teu quarto, conversar. Eu e você, Samuel. Samuel. Olha como as coisas mudam. Veio o Senhor ali, esteve e chamou como das outras vezes. Samuel. Samuel. Nas outras vezes, é só um nome. Samuel. Agora Deus vem no quarto e diz. Samuel. Samuel. Moisés. Moisés. Abraão. Abraão. É um jovem ou não é? É um jovem ou não é? Ministerialmente falando, é um menino ou não é? Samuel. Samuel. Olha o nível de quem ouviu Deus chamar o nome duas vezes. Êxodo 3. Moisés. Moisés. É um menino. Ouvindo Deus. Do mesmo jeito, que o maior libertador de Moisés, de Israel, ouviu. Gênesis 22. Lembra quando Deus chamou Abraão pelo nome duas vezes? Foi lá no 22 do Gênesis. Quando, pastor? Quando ele foi o pai da fé. Colocou Isaac no altar. Aí Deus diz assim. Abraão. 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 O menino, ministerialmente falando, Tem a mesma experiência de dois grandes líderes. Porque ele é submisso. Humilde. Disposto. Olha o que ele diz. Fala. Porque teu servo ouve. Está faltando uma coisa aí. Senhor. Está faltando o Senhor. Adonai. Ele disse assim. Deita e diga. Fala. Que teu servo ouve. Aí ele deita e diz. Fala. Teu servo ouve. Há duas razões. Primeira. Versículo 7. Samuel não conhecia o Senhor. Segunda. Ele ainda está crescendo na certeza de que Deus fala assim com a gente. Estava virando pentecostal ainda. Ou seja. Se eu não tenho certeza que é Jeová. Então eu vou ter cautela. Para não chamar de Deus. Quem não é Deus. Então eu falo o seguinte. Se tu não sabe o que está acontecendo. Não diga que é o diabo. Você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. E não tem perdão. E blasfêmia contra o Espírito Santo. É dizer que o diabo fez. Quando é Deus que está fazendo. Ah pastor. Mas está muito estranho. Deus faz coisa estranha irmão. Só de amar a tua é algo muito estranho. Então ele prefere manter a cautela. Fala. Teu servo ouve. Ele não o declara Senhor. Mas ele se declara servo. Não sei quem tu és. Mas sei quem eu sou. Aí agora. Deus vai conversar com ele. Vou fazer uma coisa em Israel. E que vai chamar a atenção de todo mundo. Eu vou. Levantar contra a casa de Eli. O que eu falei. E eu vou concluir. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei sua casa para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Fazendo-se seus filhos execráveis. Ou seja, sem perdão. Ele não os repreendeu. Quem é pai aqui de Gamém? Pai me escute. Deus não vai responsabilizar você se teus filhos desviarem. Deus vai responsabilizar você se você não os ensinou. Você não é Deus para salvar. Quem salva não é pai nem mãe. Pai e mãe ensina. A ordem de Deus para a sua vida é instruir. A ordem de Deus para a minha vida é instruir o Eliseu Filho. Completou 18? O que você quer da sua vida? Debaixo do meu teto mando eu. Completou 18? Está de maior? Aí não é mais responsabilidade tua pai. Não é mais responsabilidade tua mãe. Está aqui o juízo de Deus contra Eli. O juízo é porque ele não repreendeu. E não porque os meninos pecaram. Os filhos de Eli pecaram. E o juízo é. Você não os repreendeu. 14. Deus está falando para Samuel, hein? Jurei a casa de Eli que nunca, jamais seria espiada a iniquidade da casa dele com sacrifício. Nem com oferta de manjares. Meu Deus, Eli é sacerdote. O sacerdote era aquele que oferecia sacrifício para Deus perdoar o povo. É o que Paulo disse. Eu temo lutar tanto, pregar tanto, salvar muitos e eu ser reprovado. O cabra oferecia sacrifício pelos outros, mas não pode oferecer por si. E aí, irmão, eu imagino alguns pregadores da minha geração. O cara começa a ter umas agendas. Já não congrega mais? Já não seia mais? Irmão, se posta 30 dias de agenda seguido, não é crente? Lembra do André Varadão? Você não é crente? Não, gente. Porque não seia. Não senta para ouvir seu pastor. Humildade. Não sabe o que é levantar, deitar, levantar, deitar, levantar, deitar. Não sabe o que é instrução ministerial e que é instruir a igreja. Irmão, Deus está falando contra o líder. Sim ou não? Se fossem os pragadorzinhos e profetinhos que eu conheço hoje, na live. Sobe aí, decanto, que o teu negócio forte. Eita, papai. Estou sentindo. Calma aí, varão. Calma, o varão está me levantando. Sobe aí, gente. Compartilha. Tem uma coisa para falar aqui. Eita! É forte. É forte. Estou mentindo? É por aí. Não é por aí? Deus falou contra o pastor. Sim ou não? Já viu que tem pregador que está pregando, pregando, pregando. Quando o povo não está recebendo ou não está fazendo o barulho que ele espera, ele começa a bater na liderança? Abre a boca, pastor. Se espostou, vem. Que não dá mais glória. Gelado. Ou é só eu que vejo isso? É que a igreja, como filhos, está vendo o semblante dos pais. E filhos sabem quando o pai não está gostando. Pastor Neemias. Samuel recebe uma palavra dura contra o líder. Ele poderia levantar, levantar o dedão. Sou profeta. Mas não. Olha o versículo 15, gente. Samuel ficou deitado até pela manhã. Lembra que ele mandou ele deitar? Agora que ele fica deitado mesmo. Só que o bichinho da vida está tremendo. Samuel ficou deitado até pela manhã. Irmão, a glória de Deus invadiu o quarto do menino. Samuel ficou deitado até pela manhã. E então, abriu as portas na casa do senhor. Deus falou comigo a noite inteira. Eu não sou mais porteiro. É igual o pastor Elias Torralbo Conto. O cara foi consagrado a presbítero. Aí dormiu. Aí acordou. A esposa chamou ele pelo nome. Fulano não, presbítero. O cara foi ali na divisa, tirou uma foto assim com a perna aberta. Com a divisa aqui Brasil-Paraguai. Já postou no Facebook, conferencista internacional. Deus falou com o jovem a noite inteira. Deitado, estava, deitado ficou. O sol brilhou. Levantou para abrir porta. É porteiro, ué? O que é isso, pastor? É Deus te dar dons. É Deus te dar graça. É você ter certeza da sua chamada. E continuar servindo a sua igreja. Trabalhando posto de gasolina, pizzaria, mercado, estudando, faculdade. A mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. A verdade, quanto mais simples, é impactante. Quem é, não prova. É discernido. Ele levanta e abre as cortinas. Se fosse hoje, né? Fala, Jesus, querido. Fala-me hoje, sim. Fala com tua bondade. Samuel? Oi? O que Deus falou com você? Você está sendo que eu estou inventando? Está escrito no 15. Samuel temia relatar a visão. Irmão. Bora falar? Toda igreja vai falar comigo? Diga, quem corrige líder é quem o estabeleceu. Samuel temia relatar a visão. Ele temia relatar a visão. Aleluia! Samuel teme. Mas enquanto ele teme, ele está abrindo a porta. Ele teme, mas está servindo. Aí ele diz assim, Samuel. Meu filho. Duas vezes ele chama Samuel de filho. Eu não respeito o meu pastor por temor. Eu respeito por amor. Versículo 6. Meu filho. Não te chamei. Versículo 16. Samuel. Meu filho. E qual foi a resposta? Diz-me aqui. Igualzinho lá atrás. Deus conversou com ele a noite inteira e a resposta é a mesma. Eis-me aqui. Irmão, não é porque Deus honrou você que você não tem que mais se submeter à liderança. A glória de Deus encheu o quarto do menino. Deus falou diretamente com ele. E ele acorda para abrir porta e quando o líder chama, o líder o chama de filho. Eu gosto de Eli chamando Samuel de filho. Por quê? Porque um líder é um pai. Da alma. Não para pagar suas contas. Para trabalhar. É da alma. Se preocupa com a alma. Como um pai, o líder quer ver os liderados crer, serem. Então, a perfil de liderança que se assemelha a Mateus 3, João disse assim, Deus transforma pedras em filhos. Isso é lindo. Mas tem liderança que se assemelha a Mateus 4. A proposta do diabo. Transforme essas pedras. Então, tem líder que pega a pedra e transforma em pão. Vem desviado, vem drogado, vem abandonado, vem não sei de onde. Eu cuido de você, cuido de você, mas eu vou sugar de você, usufruir de você. É você que tem que fazer por mim. Pedra em pão. Eu me alimento de você. Eu recebo de você. Agora, pedra em filho é o contrário. Eu cuido de você para você crescer. Eu honro você e você me honra. Eu guardo você e você me guarda, pai e filho. Só pai quer ver o filho crescer. Todo pai acredita, investe para que seu filho seja melhor do que ele. E o que Jesus disse para nós? Vocês que creem em meu nome vão fazer obras maiores do que estas que eu faço. Quantas conferências, quantas escolas, onde é de domingo a liderança de vocês estabeleceu esse momento para que pudéssemos crescer juntos. Cada escola dominical, a vigília. Eu estou vendo o pastor insistir para o povo vir para a vigília. Que coisa linda. Quando vejo o meu pastor dizendo eu te quero aqui na ceia. Reunião de obreiro. para que? Para que? Que o senhor me quer na igreja? Para você crescer. Para você amadurecer. Meu filho. Samuel 17. Que palavra foi que Deus te falou? Não me encubras nada. Deus vai cobrar de você. Aí Samuel disse agora eu falo. Aí no 18 ele falou tudo. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta de Eli? Olha que homem maduro. Versículo 18. O Senhor é... Está assim na sua Bíblia? Lê aí. 18. Olha lá. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele. Ele quem? Eli. O que que Eli disse? É o Senhor. Ou o Senhor é... Ele está dizendo assim. Essa palavra é verdadeira na tua boca. Verdadeiramente Deus falou contigo meu filho. Fui eu. Eu me sinto privilegiado de entender sua chamada meu filho. E eu estou confirmando aqui. Essa palavra é verdadeira. Ah irmão. Tu já pensou amanhã a sua liderança dizer. Eu conseguei aquele menino ali. Aquele bicho feio ali. eu consagrei. Olha. Eu fiz o casamento dele. Eu fiz o casamento dela. É o que Eli está dizendo. É o Senhor mesmo. Eu sou maduro. Eu conheço a voz de Deus. E o que você está falando é Deus mesmo. Samuel. Você nem tinha nascido ainda. Você nem estava morando aqui. Veio um profeta e falou. Tudo o que você está falando para mim meu filho. Deus é na sua vida. Ah irmão. Tem coisa melhor do que você ouvir isso do seu líder? Só se for direto de Deus. Aí o caminho para encerrar dois pontos. Vou perguntar hein. Por isso que eu peço para ficar com a Bíblia aberta. Samuel levantou e abriu o que? As portas. Samuel é porteiro. Sim ou não? Porteiro. Sim ou não? Ele abriu as? Ah irmão. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Você continuar na sua simplicidade fazendo aquilo que sua igreja precisa que você faça enquanto você tem uma grande chamada. Pequenos serviços são pedras que vão sendo amontoadas dando fundamento para que você suba degrau por degrau. Vai abrindo a porta. Por quê? Porque enquanto Samuel abria a primeira a primeira porta da tenda eu ouvia Deus dizendo sim é você que vai abrir a porta do reinado para Saúl. Quando ele abre a segunda porta é você que vai abrir a porta do reinado para Davi. Quando ele abre a terceira porta é você que vai abrir a escola de profeta. Aleluia. Ah meu Deus. Cada porta que ele ia abrindo o irmão era profético. A missão que Deus tinha de grandeza na vida dele. No ministério dele. Cada vez que eu pregava na Kombi levando as irmãs enfermas para ceiar dentro daquela Kombi eu me sentia aqui. Eu me sentia pregando para mil duas mil vinte mil pessoas. Cada vez que eu dava uma palavra na tarde da bênção com três, cinco irmãs dizendo aleluia Jesus eu me via onde eu estou. e se eu não me visse Deus me via quando eu pegava a caixinha do creme dental e ficava pregando na porta da minha casa que era cheia de macumbeiro e bandido e ficava pregando eu estava vendo isso aqui. então quando você vai servindo na sua igreja Deus está projetando algo grande para o seu futuro dá um aleluia irmão Deus está projetando algo grande para o seu futuro esse é o primeiro ponto da conclusão vá servindo pois a grandeza de Deus se confirma na sua humildade olha a maturidade de Samuel ouve Deus falar vai ser porteiro maturidade o segundo ponto da minha conclusão é que não é o antigo testamento apenas que me manda honrar a minha liderança não é o antigo testamento apenas que me manda ter humildade e maturidade na liderança marca aí comigo Mateus 10 41 eu gosto sempre de concluir minhas pregações com Jesus porque ele é o maior exemplo para tudo dê glória para ele aleluia Mateus 10 41 Jesus está nessa casa viu gente pode ler igreja pode ler 1, 2, 3 pode ler igreja 1, 2, 3 em qualidade de profeta receberá galardão de profeta para aí irmão vem cá vocês dois por favor pode subir por gentileza quem recebe o que é igreja profeta recebe como na qualidade de profeta não é receber profeta não é receber profeta é receber profeta que até Jesus o profeta era autoridade espiritual hoje tem gente que tem um dom da profecia e não significa que ele é autoridade espiritual tá gente Jesus está falando aqui da autoridade espiritual quando se falava profeta em Israel estava se falando de autoridade espiritual quem recebe profeta quem trata profeta quem honra a liderança na qualidade de liderança vai receber galardão de meu Deus é muito forte é assustador chegaram no tribunal de Cristo eu sou o Cristo o profeta e o que recebe profeta o que é isso? o que é isso? eu vou transformar em galardão vocês são inteligentes demais ficar passando a frente o que é isso? o que é isso? quem é o profeta? qual o nome dele? Jonathan Nathan e ele? Eric vem cá Eric e Nathan Nathan e Eric quem é o profeta? o cara tem nome de profeta mesmo quem é o profeta? Nathan e quem é ele? é Eric na visão do homem mas ele sabe tratar profeta ele respeita o homem de Deus aí no tribunal de Cristo profeta está aqui seu galardão devolva está aqui seu galardão aí de repente Jesus vai na direção do Eric está aqui seu galardão senhor senhor eu não sou profeta mas o senhor está me dando o mesmo galardão do profeta? mas o senhor está me dando o mesmo galardão do profeta? sim meu filho porque quem respeita profeta se eleva ao nível de profeta pode ficar são bons atores você entendeu o que Jesus disse? respeita o homem de Deus e o Deus dos homens vai honrar você teve gente que não gostou eu repito para engolir seco respeita o homem de Deus e o Deus que honrou aquele homem vai honrar você aleluia aquele que recebe profeta na qualidade de profeta vai receber galardão de profeta e quem disse isso? Jesus 41 quem recebe profeta na qualidade de profeta recebe galardão de profeta quem recebe um justo na qualidade de justo recebe galardão de justo e 42 e quem dá um copo de água fria tá? para não passar mal geladinha um gelinho um copo de água fria porque eles andavam no deserto a um dos meus pequeninos em nome de discípulo ou seja sabendo que é um discípulo do meu reino de modo algum vai perder galardão sabe o que é isso? profeta quem tá acima de mim justo quem tá no meu nível pequenino quer estar abaixo de mim se você só honra profeta você é interesseiro se você só honra quem tá no seu nível é porque você não se submete a autoridade nenhuma e se você só respeita quem está abaixo de você é porque você gosta de mandar mas não gosta de obedecer você gosta que as pessoas dependam de você pra pisar nas pessoas porque você não honra quem tá no seu nível não, não, não chega nem nos meus pés você não honra quem tá acima de você não, acima de mim só gelva sabe o que era o pior grupo em Corinto? o primeiro grupo dizia eu sou de Apolo o outro dizia eu sou de Paulo o outro dizia eu sou de Pedro aí vinha o pior e dizia eu sou de Jesus eu sou de Jesus esse era o pior sabe o que esse grupo tava dizendo? eu não me submeto a pastor Paulo eu não me submeto a pastor Pedro eu não respeito o pastor Apolo honre quem Deus estabeleceu acima seja humilde honre quem é do seu nível faça alianças honre quem é abaixo de você cuide de alguém primeira Tessalonicenses o desigrejado vai vir reclamar com tu aí ele vai dizer mano mas isso aí é do Antigo Testamento aí você fala assim ô bestalhado Deus sabendo que você iria falar isso no último livro do Antigo Testamento Malaquias tá escrito assim ó eu o Senhor não mudo bora pro novo então 1ª Tessalonicenses 512 rogamos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam olha pra cá reconheça quem trabalha entre você reconheça quem preside sobre você é a Bíblia e vos admoestam Paulo está me instruindo nos instruindo a honrarmos três tipos de três três tipos de líderes primeiro o líder que lidera comigo entre vós o líder que lidera sobre mim preside sobre vós e aqueles que pregam me ensinam vos admoestam os mais maduros os mestres os professores os teólogos Hebreus 13 por favor será que Samuel estava no caminho certo irmãos? Hebreus capítulo 13 versículo 17 pode ler irmão? um, dois, três por quê? por quê? para para pode voltar lá para aí rapidinho obedecer e submeter por quê? porque ele vela pela minha alma como quem vai dar conta segundo eu tenho que me submeter para que ele me lidere com alegria e não gemendo porque se ele lidera com tristeza gemendo isso não vos será útil ele está dizendo assim se seu pastor te lidera entristecido gemendo porque você não cuida não honra não obedece não valoriza isso não vai ser útil a você então você pensa que com a sua desobediência rebeldia fofoca a rebelião você está acabando é com o seu líder não é não você está se tornando inútil amém 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 quem quer ouvir mais irmãos vem 19 horas vem vie vem vem v v vem v